Terça-feira de carnaval e a gente está aqui junto com você para trazer essas notícias e as informações que só esse programa da comunidade show de bola traz para você todos os dias de segunda a sexta-feira. E você pode participar ligando 3307-3951-3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando do sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício. Olha só quanto. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções. Espera aí que eu vou te mostrar. Olha só. Esse aqui é o flop e esses aqui são os sachês. Olha só. Está vendo? Cada sachêzinho desse aqui são 12, viu gente? Cada um desse aqui você prepara 4 porções e são só 25 centavos. Isso mesmo. Com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. Além de tudo, é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar aí cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use sazon. Eu já mostrei para você aqui o de frango, o de legumes, o de carnes. Hoje eu vou mostrar aqui o alho. Olha só. Com o alho você pode temperar carnes bovina, suína e frango. Você pode variar e pode repetir. E ainda tem mais. Como se não bastasse toda essa promoção do sazon aí, todos esses sabores. São os sabores do sazon. Sazon também faz promoção aqui no programa da comunidade. Ah, maninha. Maninha, a gente entregou tantos prêmios. Toda semana a gente sorteia esse kit. Toda semana. E no final de fevereiro, como no final de todos os meses, nós vamos sortear esse super jogo de panelas e esse jogo aqui de churrasco, tá? Que eu olho logo, já vejo logo que é churrasco. Tem um garfão, um facão aqui, né? Já sabe logo que é para o churrasco. O que você vai fazer? Vai fazer aquela foto espetaculosa, linda. Pode botar a criançada, colocar o maridão, mas com o sazon na foto. Tem que ter um detalhe do sazon. Vai mandar a sua foto para o WhatsApp. 9-93-29-60-85 9-93-29-60-85 É esse telefone que está aí na sua tela, viu? Pode mandar a foto para esse número. Aí vai ser feita uma seleção. E a foto mais criativa, mais divertida, mais legal vai ganhar no final da semana, que sexta-feira a gente divulga o resultado. Essa super sexta, com vários sabores de sazon e várias outras coisinhas aqui para você que gosta de fazer aquela comidinha no fim de semana, viu? Dorme no ponto não, minha gente. Faz a sua foto, manda para o telefone e vem buscar o prêmio na segunda-feira. A foto mais criativa, viu? Mas agora você que está aí do outro lado, a gente não vai falar desse período de carnaval. O pessoal está curtindo, está tomando todas. Mas, só que não, né? Nem todo mundo está lá bebendo todas e curtindo o carnaval. A Igreja Católica, por exemplo, aqui em Manaus, promove nesse período de carnaval várias programações para animar aqueles grupos e comunidades da Arquidiocese de Manaus que preferem curtir o carnaval de um jeito mais tranquilo. Com reflexão e quem traz as informações para a gente é a repórter Tatiana Sobreira aqui na tela. Olá, Tatiana. Olá, Márcia. Isso mesmo. Um carnaval diferente. Anualmente, a Igreja Católica faz com que os fiéis fiquem durante três dias louvando, adorando e um carnaval voltado totalmente para a fé. Com o tema, nessa 22ª edição do Maranata, bem diferente, Eu Vim para Servir, que já antevém aí do que vai ser lançado da campanha da fraternidade. Mas a gente vai conversar com o Théo Menezes, que é coordenador do Maranata, coordenador do evento, a Amadeu Teixeira, que recebe nesse pinzinho já da campanha também, já iniciando a campanha da fraternidade, já está feliz com o dever cumprido, né, Théo? Com certeza. A campanha da fraternidade inicia amanhã, abertura na catedral. O Maranata, ele antecipa a vivência desse tema, da experiência da campanha, nesses três dias do encontro Maranata, uma preparação, aonde o Senhor vem nos falar, Eu Vim para Servir. Aquele que tem um encontro com Deus, ele precisa se abrir para o servir ao irmão. Isso, então, já é tradição da Igreja Católica, três dias de muita fé. Como é que acontece, então, esse retiro, Théo? O Maranata, ele é um encontro de evangelização, aonde você, durante três dias, vem beber da graça, da misericórdia do Senhor, durante esses três dias de carnaval. E aqui acontece as pregações, momento de adoração, louvor, missa, a presença do nosso bispo, padres, leigos. Então, é um encontro bem dinâmico de fé e também de conversão. E tem o Maranatinha também, né? Ah, tem o Maranatinha. De repente, aquele casal que, de repente, Ah, eu não vou porque não tem com quem deixar minha criança, traz para o Maranata. Que aqui nós temos uma equipe preparada para tomar conta deles. Tá certo. Ainda tem um encerramento especial às cinco da tarde, com uma atração nacional, não é isso? Nós temos o padre Aguinaldo José, que é de Campinas, cidade de Campinas. Ele está o dia inteiro aqui conosco, durante o início, desde o início do Maranata, primeiro dia, e encerra o encontro conosco hoje também. Tá certo, Théo? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bem. Agora, vem aqui comigo um pouquinho, que a gente vai ver um trecho. E a gente percebe que a Igreja Católica também, além dos louvores, anima juntamente com os fiéis que estão aqui, então faz o seguinte. Já agenda que no encerramento, às cinco da tarde, aqui na Madeu Teixeira, na Constantino Nery, onde tem o encerramento com o padre Aguinaldo, da TV Século XXI, onde vai fazer muita adoração, muito louvor, além de músicas. Márcia, eu retorno com você diretamente dos estúdios, porque a fé aqui não é pouca. E o carnaval é consagrado com Deus. Olha que legal, show de bola. Obrigada, Tatiana Sobreira. Olha só o que a gente traz pra você aí. É um momento que todo mundo usa, porque tem mais tempo, né? Tá de folga do trabalho e tudo, pra poder se divertir louvando. E eu acho isso importante, porque religião é tudo na vida da gente. A gente tem que ter a família, tem que ter os amigos, tem que ter uma religião pra preencher o coração, viu? Porque quando tudo tá bem, a gente se pergunta, peraí, tá faltando alguma coisa? Tá? Tá faltando o Cristo. Coloca o Cristo lá dentro que você vê que não fica faltando nada. Fica tudo completo. E a gente tá vendo aí, ó, uma... Exatamente, o nosso querido Eduardo Asfora tá dizendo que o mais importante é o respeito de cada um. Eu vou conversar ali com o Carlinhos, que tá aqui e tava acompanhando. Vai, daqui a pouquinho, saindo aqui do programa, ele vai lá pro retiro que tá acontecendo no Dorotec. A gente também falou hoje no início do programa, viu? Eu vou pegar o microfone emprestado aqui do pessoal aqui da Primos da Ilha. Cadê o microfone? Ixi, você é muito rápido, né? Tá onde? Rapaz, o cara chega até amarrado ali, olha. Ele amarrou até o pobre do cantor pra poder pegar o microfone dele. Que horas? Vai só até hoje lá o retiro do Dorotec, né? É, termina hoje também, agora 16 horas termina, né? Com a celebração, com a missa. Agora de manhã, o bispo Dom Sérgio tava palestrando agora de manhã também, né? É a comunidade Xailon, convida, tem esse convite para o povo católico, né? Não só católico, mas também aqueles que são doutras doutrinas também, que querem ouvir, fugir desse carnaval do mundo e quiser sentir a presença de Deus e do Espírito Santo na vida da pessoa. O Carlinhos é católico, a gente sempre conversa aqui um monte de coisa, mas não é pecado ir pro carnaval não, né, Carlinhos? Não, você tem que ir pro carnaval e saber brincar, né? Não acabar com a vida de ninguém, não encher a lábia e pegar o carro aí e desprender ninguém. É, respeitar o próximo também, né? Isso é tudo. Isso. Faz diferença Deus na tua vida, Carlinhos? Faz, só faz. Olha, pessoal. Esse problema não é problema religioso não, né, gente? O problema da comunidade. E a vida, sem a presença de Deus na nossa vida, ele é tudo. E sem Deus, ele não é nada pra nós. A gente não é nada. A gente não é nada. Tá, e hoje, até hoje, às 17h, até que horas, Carlinhos? Começou às 8h da manhã e vai até às 18h com o encerramento de uma missa. Show de bola. Não é pecado o carnaval, pecado ruim, pecado que a gente usa aí, que é o termo da religião, né? O tema da igreja católica, o termo da igreja católica. Mas a gente diz assim. Tudo bem aí, Gesiel? Gesiel também é religioso, minha gente. Acabou de falar o palavrão, porque a gente também cede à tentação. Não tem jeito. Né, Gesi? A gente cede à tentação. Não tem jeito. Vamos lá. Olha só, minha gente. Carnaval, pode brincar, tem que brincar, mas sempre respeitando a vida, a integridade física, respeitando a tranquilidade do próximo. Não é ruim se divertir, não. Deus quer que a gente se divirta assim, mas se divirta com respeito. Vamos embora falar. Vai ter antes o VT? Vamos lá. Põe aqui pra mim o VTzinho do bloco P10. Esse é o nome do bloco. Bloco do P10. Olha só que legal. Isso aqui é um bloco que tá estreando esse ano. Vai, minha filha. Põe esse VT aqui. Vai. Vai, lá com o VT. A tradição do carnaval de rua no bairro do Parque 10 está de volta. Junte-se a nós na folia do bloco do P10. Nesta terça-feira, dia 17 de fevereiro, a partir às 2 da tarde, em frente ao Festemac. Atrações. Adriano Arcanjo e Banda da Massa. Louca Tentação. Caos e Eletrizado. E o direito da Jovem Pan, Marcelo Monteiro. Alba Dasparara, a área de perform stage, já venda no Festemac. Nesta terça-feira, dia 17 de fevereiro, a partir às 2 da tarde. Bloco do P10. Eu ouvi o Cristiano mandando eu calar a boca. Eu só quero dizer isso pra vocês, viu? Foi você, né? Tá aqui o pessoal do bloco do P10. Esse aqui é o Dom Pazuello, a Érica. Bom, Márcio. Todo mundo aqui, a família toda aqui, né? É importante que essa é uma iniciativa aí pra quem quer realmente brincar com essa tranquilidade, com segurança, né, Dom Pazuello? E esse é o conceito do bloco, né? Bom dia a todo mundo. Bom dia. Queria agradecer a você, a toda a direção da TV pelo espaço, por dar oportunidade pra cultura popular ter esse espaço na mídia, que é importantíssimo. E a ideia do bloco é justamente essa, Márcio. É resgatar o bloco de rua, a festa de rua, mas com a segurança de um local fechado. Qual é a dificuldade de banda de rua? É segurança, é acesso. Então nós fizemos um planejamento todo especial, diferente. Toda a área do Fast & Market lá do posto vai ser toda fechada com gradil, a entrada é franca, mas todos vão passar por revista. Então não pode entrar com material pontiagudo, não pode entrar com garrafa de vidro. Assim, assegurando a segurança das pessoas. Então a ideia do bloco, o conceito do bloco é qualidade musical, uma programação alternativa, diferente, popular, mas com segurança, onde todo mundo vai ser revistado. Tem um apoio de mais de 50 seguranças particulares, além da polícia militar, corpo de bombeiros, ambulância. Então a gente está buscando o resgate do bloco de rua, mas com a segurança de um local fechado, porque um bloco de rua na rua é muito melhor do que em qualquer lugar fechado. O bloco de rua, ele vem pra justamente resgatar aquele famoso baile que a gente tinha aí nos locais fechados e tudo, que levava todo mundo pro mesmo grupo e acabava aí juntando as pessoas, juntando a família. E o bloco veio pra isso, pra justamente resgatar essa reunião de pessoas. Isso, isso juntou vários amigos, um olhou pro outro, gente, carnaval, o bloco do Parque 10 já não tem mais nada de... Isso, pra poder dormir até as 11, isso, vamos bolar alguma coisa. Tanto que a programação que está aqui na tela, ela foi feita pra que seja uma coisa agradável. Primeiro que de duas às três é marchinha pras crianças. Então nossos filhos, nossas crianças vão brincar de duas às três pra depois os adultos entrarem. Primeiro a festa das crianças. Então além disso a gente vai ter pula-pula, vai ter toda uma estrutura pra receber as crianças. Depois disso a gente tem Louca Tentação, depois tem Cauchy Eletrizado, Adriano Arcanjo ainda tem música eletrônica com o Marcelo Monteiro, da Jovem Pan. Isso tudo, entrada franca, certo? Entrada franca. E a venda do Abadá pro Front Stage ali da área VIP, que vai ter os serviços do Festemac. Pois é, é importante a gente falar sobre o Abadá, que eu vou passar aqui pra esse lado, me fecha aqui o microfone que eu vou conversar com a Erika, me dá aqui, segura aqui. Tu fala, né? Porque ele tá rindo, ele tá rindo aqui, vem pra cá, não vai pra longe não. Ele tá rindo aqui, eu tô achando que tu não fala, mas tu fala. A Erika tá aqui toda bonitona, olha, vê se tu consegue pegar aqui, por favor, Gisiel. Vira um pouquinho de frente, ó. Esse aqui é o Abadá da Erika, que é a esposa do Dom Pazuello, e ela fez toda uma caracterização aqui, né? Fez uma customização no Abadá dela, e parece que vocês vendem o Abadá já customizado. Como é que funciona isso aí? Isso, a gente vende o Abadá lá, na hora, e a moça já está lá, desde as 10 da manhã, customizando todos os Abadás. Ela fica hoje, vai ficar lá? Vai ficar direta, até o final do evento. Então lá na hora a gente pode escolher? Pode escolher. O valor do Abadá já tá incluso nessa customização? Não, a customização é a parte. Mas eu acho que é 5 reais, né? É 5 reais a customização, bem simbólico mesmo. Bem simbólico mesmo. E aí tem lá as lantejouras, os coisinhos. Fica toda gatinha. Assim, né? Toda gatinha. E as duas meninas ali, gatinhas, quem são? Maria Emily. Oh, Maria Emily. E Maria Emízia. Levanta essa cabeça, Maria Emízia. A vida tem que ser cabeça levantada, minha filha. Olha pra frente, mesmo que a gente não queira. E a outra é? É, a Maria Emízia. Maria Emízia, né? Tá faltando customizar a camisa delas, hein? Elas pegaram antes de customizar, né, Erika? Poxa, elas pegaram hoje as Abadás. Ok, então tá aí, tá entregue aí. Tá tudo bem aí? Não. Hã? Tá. Eu tô vindo não, fala pra fora, não fala pra dentro não. Tá tudo bem aí? Tá, tudo bem. Mas na hora do carnaval tu vai estar lá pulando, que eu vou ver. Né? Ela pula na hora do carnaval, né? Pula. Pula sim, a festa é pra toda a família. Olha aí, a festa. A festa é pra toda a família. Você falando ou não falando, né, Emílio? Você vai estar lá cantando e pulando, né? O pessoal tá aqui se divertindo e avisando pra você que o Bloco P10 vai lá. Reforça o convite, Dom Pazueiro. Vai estar a partir de que horas? A partir das duas horas da tarde, você chega lá no Festemac, ali na Bola do Eldorado. O acesso é livre, é gratuito. Quem quiser um serviço a mais, tem um Abadá pra comprar e ficar na área VIP do Front Stage. E as duas horas começa a programação com as crianças, de duas às três machinhas de carnaval. Depois, Louca Tentação, Cauchy Eletrizado, Adriano Arcângel. Ainda temos uma hora de música eletrônica com o DJ Marcelo Monteiro da Jovem Pan. Ele tá falando aí, Cauchy. Cauchy já comecei a me coçar. É. Tu imagina um Cauchy eletrizado, meu amigo. Tu imagina um Cauchy coçando no carnaval. Vixe, Marinho. Bom demais, né? Obrigada, viu? Passa, obrigado. Parabéns aí pelo programa. Mais uma vez, o VT, né? Você que tá aí do outro lado aí, acompanhando a gente hoje, bloca o P10, dá uma olhadinha de novo aí como é que vai ser essa programação. Olha aí. A tradição do carnaval de rua no bairro do Parque 10 está de volta. Junte-se a nós na folia do bloco do P10. Nesta terça-feira, dia 17 de fevereiro, a partir das duas da tarde, em frente ao Festemac. Atrações, Adriano Arcanjo e Banda da Nasa. Louca Tentação, Cauchy eletrizado. E o DJ da Jovem Pan, Marcelo Monteiro. Alba Daspar, área VIP Frontstage, já venda no Festemac. Nesta terça-feira, dia 17 de fevereiro, a partir das duas da tarde, bloco do P10. Aí o pessoal vira pra mim e fala aqui no meu ouvido, lembra do carnaval de Olinda? Ah, carnaval de Olinda. Como é que tá a situação lá, hein, Eduardo Asfora? Me diz aí. Tá muito boa, né, meu filho? Tá só acompanhando daqui, né? Eduardo Asfora é pernambucano roxo, né? Pernambucano roxo, tá aqui deprê. Ele é o boneco de Olinda. Igua! Vamos lá, você que tá aí do outro lado, 12 horas e 36 minutinhos, você pode ligar e participar conosco também. 3307-3951-3307-3952. Ricardo, meu filho, você está aí? Você está bem? Você tá bem? É, é, tá bem, né? Capricha nessa sirene, Ricardinho, porque olha só, minha gente, a Polícia Federal prendeu no aeroporto internacional de Tabatinga um venezuelano de 21 anos. Podia estar na faculdade, não tá não. Ele tava tentando embarcar pra Manaus com quatro potes de gel redutor. Tá aqui a imagem dos quatro potes de gel redutor. Life Fitness. Só que quando abriu o bendito do Life Fitness, não tinha nada de gel redutor, coisa nenhuma. Tinha muita cocaína misturada. E de acordo com a Polícia Federal, o destino final dessa mercadoria sem nota, ilegal, era Barcelona, na Espanha. Em depoimento, o venezuelano confessou que ia receber aí cerca de 20 mil reais pela mercadoria. Ele foi autuado por tráfico internacional de entorpecentes, de drogas e encaminhado ao presídio de Tabatinga. 20 mil reais, venezuelano, não dá pra pagar nem o advogado, meu caboclo, pra te tirar da cadeia, né? Então são 20 mil reais que você teve a expectativa de ter e não dá nem pro início agora pra te liberar da prisão, porque tráfico internacional de entorpecentes aí é duramente reprimido pela polícia, duramente aí investigado pra poder impedir que isso aconteça e que seja traficado esse monte de dinheiro. 4 potes, né? É uma das nossas fronteiras, é uma das tríplices fronteiras aí e que traz muita gente, aproveita isso aí pra poder entrar com droga no nosso estado e passar adiante. É o caminho, é o percurso da droga aqui, mas a polícia tá no encalço. Vamos lá que tem mais, tem mais apreensão, viu? A gente sai lá de Tabatinga, vai lá pra Maués, a polícia prendeu na madrugada de hoje. Os irmãos, vejam você, que eu disse hoje, abri o programa, falando de que não tinha amizade no mundo do crime. No Agora Impresso, a gente tava dizendo pra você, no Agora Impresso, a gente tava dizendo pra você que um amigo tinha matado o outro, pois agora não tem mais nem grau de parentesco. Hoje, os irmãos Renan Ribeiro Pena, de 26 anos, e Elayne Maria Ribeiro Pena, de 25 anos, foram presos acusados de tráfico de drogas. Agora olha só o detalhe, com eles foram apreendidos aí 500 gramas de pasta base de cocaína, 11 pacotes de maconha, um revólver calibre 22, além de R$290,00 em dinheiro. Primeiro foi preso o Renan. Quando o Renan foi preso com os 500 gramas de droga aí, ele entregou a irmã. A irmã tava em casa. O Renan foi lá e entregou a irmã, foram à casa da irmã e foi onde encontraram o revólver calibre 22, o dinheiro e mais 11 papelotes aí de droga. Prestem atenção só que não existe fidelidade, lealdade, consideração nesse mundo. O irmã entregou o outro. Olha só aqui. Todos esses pacotes de maconha aí estavam na casa dela. Ele foi preso com a droga, com a cocaína, com a pasta base de cocaína. E ela com a maconha. Presta atenção nisso. Ele entregou a irmã e os dois foram presos e encaminhados ao 48º Distrito Integrado de Polícia do município de Maués e estarão aí à disposição da Justiça. É pra acabar, né? É pra acabar. Irmandade na bagaceira da droga. Mas tudo bem. A gente traz pra você aí essas notícias. E ainda o diretor tá me lembrando aqui que Maués, em 2014, o que teve de apreensão de maconha não tá no gibi. Isso é uma boa notícia, viu? Viu, Eduardo? É bom a gente dizer isso, ao passo que houve várias apreensões aí de maconha, porque a gente já pensa, pô, o que tem gente traficando? Tem muita gente traficando, mas tem muita gente perdendo a droga também, que vai já já ser incinerada e isso é muito bom. Eu acho que é o bicho. Vamos lá, minha gente. 3307-3951-3307-3952. Esse é o Turbogás-Cofá, que é... Ricardinho. É aquele cachorrinho que dá aquela rasteira, aquela freada, né, meu filho? É o ritmo... Isso é o ritmo de carnaval? Ricardão, solta o ritmo de carnaval que eu quero ver aí, Ricardinho. Tá bom, isso é o ritmo de carnaval. 11 horas e 40 minutos, você que tá aí do outro lado, vem aqui comigo, porque eu tenho aquela dica pra dar... Vem cá! Quero emagrecer de maneira rápida e fácil com a linha Lipomax e agora é possível. Associando Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você perde até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam como funciona. Lipomax Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipomax comprimidos ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. Viu só? Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê. E já possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. É só adicionar água. Lipomax Plus comprimidos. Esse aqui, em Lipomax Shake, ainda contém colágeno, substância que atua na pele, combatendo a flacidez. Está esperando o quê, hein? Comece agora a tomar Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake. E emagreça mesmo. Você encontra a linha Lipomax em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais nas redes de farmácias. Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. 11 horas e 42 minutos. O pessoal não é abençoado aqui, não. A gente fala tanto do Senhor, carnaval, momento de reflexão, né? Momento de brincar, de reflexão também. Mas esse povo já arruma pra mim, olha. Vou te contar. Cristiano Loureiro. Ah, se você pudesse fazer tudo que você sonha, né, Cristiano Loureiro? Vamos lá, você que tem do outro lado. Me dá aí o horário. Eu disse horário, 11h42, foi isso? 11h42. Você que tem do outro lado, a gente vai pro rápido intervalo. E no próximo bloco tem o quê? Coloca aqui, coloca aqui. Carnaboy! Porque o desfile acaba, mas o boi também samba. É já, já. Depois do intervalo. E no próximo bloco tem o próximo bloco tem o próximo bloco.